Vamos falar então como é que aconteceu a prisão de um caminhoneiro envolvido em toda essa história, como é que ele agiu, o que é que ele fazia. Num primeiro momento eu vou trocar uma ideia aqui com o inspetor Nelton Moraes da Polícia Rodoviária Federal. Nelton, vamos explicar pro pessoal de casa como é que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu chegar até esse caminhoneiro. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Em uma abordagem de rotina, o caminhão foi parado na BR-153 em Morrins. Ao solicitar a documentação do veículo e da carga, a polícia suspeitou de alguma coisa errada. Por quê? A carga não condizia com o caminhão e de onde ela saía pra onde ia. Na verdade, essas informações não tinham. No primeiro momento, a polícia entrou em contato com a Secretaria de Economia porque suspeitou-se de crime tributário. Ao mesmo tempo, a polícia entrou em contato com o fabricante no Rio Grande do Sul quando lá eles informaram que aquela carga não deveria estar naquele caminhão. A partir dessas informações, nós já sabíamos quem era o condutor do outro caminhão e das placas. Pouco tempo depois, a polícia acabou parando esse caminhão na BR-060 aqui em Goiânia, Brasília. Diante dessa situação, nós percebemos que havia muita coisa errada e nessa situação envolvemos a força-tarefa, já tendo a Secretaria de Economia, a ADK, exatamente porque podia ser um roubo de carga, um furto ou até mesmo um desvio. Qual era a quantidade inicial dessa carga e o que foi encontrado com esse homem? No primeiro caminhão, 20 toneladas de arroz que deveria ser entregue em Brasília e até então essa carga já estava passada do tempo, não chegava lá. No outro caminhão, que era o caminhão original, ou seja, aquele que deveria ter a carga, só 5 toneladas, quando a carga total eram 25. O que a gente pode dizer que ele ia fazer com essa carga? Qual era o objetivo final desse homem? Olha só, essas informações a gente vai deixar para o doutor Diogo dar, porque ele está nessa investigação com a força-tarefa e eu acho que ninguém melhor do que ele. Ah, excelente, gente. O Neuto é ótimo, porque ele já vem falando aqui que é o delegado que vai conversar. Vamos fazer uma troca de microfone aqui para a gente poder explicar então, Oloares, qual foi a parte da Polícia Civil nessa história. O delegado já está aqui, Diogo Barreira. Delegado, bom dia. Vamos explicar então qual foi o papel da Polícia Civil, o que vocês conseguiram descobrir. Bom dia, Oloares. A Polícia Civil, logo após essas informações da Polícia Rodoviária Federal e da SECOM, que a carga não batia com a carga que estava no caminhão, começamos a investigar. Localizamos o motorista que estava transportando a carga com 5 toneladas dessa carga de arroz na cidade de Anápolis, onde ele tentava vender essa carga para comerciantes locais, empresários locais, que agora será pleiteada, inclusive, a prisão preventiva desses empresários que estavam comprando, negociando a carga. Pois é, delegado. É aquilo que a gente sempre fala. Se tem quem vende de uma forma ilegal, é porque tem quem compra também. Vendia por um preço muito mais barato, o empresário ali, o comerciante, vê ali uma oportunidade de ter um lucro maior, né? Com certeza. Uma carga avaliada em 110 mil reais. Eles estavam vendendo aí por coisa de 20, 30 mil. Inclusive, os comerciantes locais de Anápolis estavam comprando ela bem abaixo do preço de mercado para poder ganhar mais. É um lucro fácil, né? Que a polícia está de olho, né? A polícia rodoviária, a polícia civil e a polícia e a secretaria da fazenda estão de olho para prender e prender esses comerciantes criminosos. Com relação a esse crime de desviar essa carga para depois vender, pode ter mais gente envolvida, outros caminhoneiros? Às vezes a pessoa que repassa essa carga para o próprio caminhoneiro, a polícia ainda investiga isso? Exatamente. Isso é uma organização criminosa. A gente já está em levantamentos, inclusive adiantados. Tem transportador envolvido, tem comerciante, tem receptadores, tem motoristas. É uma organização criminosa. Ela geralmente muda o caminhão, transfere o caminhão para outra pessoa e continua cometendo crimes nas estradas goianas e do país. E esse caminhoneiro está preso? Que tipo de crime é? Qual a pena? Esse caminhoneiro está preso. Está respondendo pelo crime de furto qualificado, com a pena de 2 a 8 anos e também pode responder pelo crime de falsidade ideológica, pelo uso de documento falso e receptação. Excelente, delegado. Muito obrigada pela sua participação, pelo esclarecimento. Como diz você, Aloares, está aí, né? Agora a gente torce para que fique preso mesmo e que pare de cometer esse tipo de crime, né? Irmã minha, me ajuda aqui, me ajuda a esclarecer. Quando eles furtam essa carga, quando eles roubam essa carga, eles saem oferecendo para os interessados ou eles já roubam a carga encomendando? Alguém já falou, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero óleo. O receptador, ele encomenda o tipo de carga ou ele é procurado pelo ladrão oferecendo a mercadoria? Eu acho que são as duas modalidades. O Aloares está levantando uma questão aqui muito interessante. Ele já faz esse desvio e depois procura os compradores ou ele já tem comprador certo, alguém que às vezes até pede isso para ele? Esse caso foi um pouco diferente do Modus Operandi. Geralmente, ele já tem o comprador certo, eles desviam. Esse motorista especificamente não tinha, ele estava tentando vender lá na cidade de Anápolis, procurando comerciantes para comprar, por conta que foi abordado pela polícia e preso. E acha, né? Exato, acha. Infelizmente, acha, viu, Aloares? Obrigado, Natália. Obrigado e um abraço para você, parabéns à polícia. Nathália Mendonça trazendo a informação para a gente aqui no Balanço Geral, ou seja, repetindo o que a Natália falou, só tem o ladrão porque tem o que compra. Ninguém vai roubar uma carreta de mercadoria e ficar batendo de porta em porta. Quer comprar arroz roubado? Quer comprar arroz roubado?